E olha, hoje começa o congresso que reúne as APAES da Bahia, a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla em diversas áreas. É o foco do encontro. Larissa Baracho tem mais informações. Exatamente, estamos acompanhando a décima edição do Congresso Estadual das APAES da Bahia. Começou ontem com o pré-congresso e hoje, nesta quarta-feira, tem a abertura oficial à noite. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre esse congresso é o Narciso Batista, presidente da Federação das APAES da Bahia. Narciso, muito obrigada por receber a gente para falar sobre este congresso. Lembrando, inclusive, que hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. É importante a gente estar falando sobre este assunto ainda mais. Narciso, conta para a gente. Ontem foi o pré-congresso. Hoje começa a abertura oficial. Fala para a gente o que vai acontecer durante esses dias. Bom dia, Larissa. Bom dia, público que assiste a TV Aratu. Estou aqui para falar do nosso congresso. É um evento de uma grande magnitude. Ele está fora do calendário de atividades há 15 anos. Esse congresso é estatutário. Ele deveria acontecer de 3 em 3 anos. Portanto, o último que aconteceu na Bahia, promovido pela Federação, foi em 2007. Mas foi propósito dessa administração retomar esse grande evento. E que visa tratar de assuntos que dizem respeito à pessoa com deficiência. Tanto que você falou com relação a essa questão de abrir os olhos da sociedade para esse tema. O trabalho, inclusive, que as APAIs fazem, que é de excelência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é realizado pelas APAIs. Como é que funciona. Para quem está em casa e muitas vezes não sabe como é que é realizado esse trabalho. A APAIs trata dessa pessoa, trata, eu digo, assiste a pessoa com deficiência. Eles são usuários do serviço da APAIs. Todas as deficiências, a APAI dá assistência. Se ela não tem condição de assistir, pelo menos ela direciona para quem assiste. Só para a gente encerrar, Narciso, segue até sexta-feira o congresso, né? Várias rodas de conversas, palestras. Então, tem muita coisa importante para ser tratada até sexta-feira. Muitíssima coisa importante. O evento, ele teve o início ontem com o pré-congresso, né? Hoje nós teremos um evento paralelo ao congresso, que é o quarto fórum de autodefensores. Amanhã, teremos um fórum de família. Muitíssimo importante também, porque é o resgate da família para o movimento. Desde 2018, nós estamos trazendo a família para o movimento, pela importância que ela tem na sua participação, inclusive nas diretorias e tudo. Ela tem que acompanhar o que acontece, né? E tem poder de decisão também nas ações das APAIs. Então, acontecem esses dois eventos paralelos. Teremos também uma eleição, que será a eleição da federação, que também será uma assembleia geral, que também será a que acontecerá hoje. E a partir das 19 horas é a abertura oficial desse evento, que vai ocorrer até sexta-feira, dia 13, às 18 horas. Narciso, muito obrigada pelas informações, 10º Congresso Estadual das APAIs aqui na Bahia. Volto com você aí no estúdio, Morelo. Isso aí, muito obrigado, Larissa. E quem, claro, puder comparecer, aproveitar aí o feriado. A ação é linda, maravilhosa e desde já fica aqui o nosso parabéns.